Um clássico dos anos 80 que virou um hino feminista, mas que na verdade teve uma outra inspiração. E depois de assistir esse vídeo você nunca mais vai ouvir essa música do mesmo jeito. Pois é, em 1985 o Tears for Fears estava viajando pelos Estados Unidos, divulgando o álbum Songs from the Big Chair. E aí os cabeças da banda, o Roland Orzabal e o Kurt Smith, estavam jantando lá num restaurante e viram uma cantora incrível, maravilhosa, cantando, até choraram de tanto que eles se emocionaram e resolveram convidar ela para participar do próximo disco deles. Eles falaram com ela, ela ficou super empolgada, só que na verdade esse convite só se concretizou dois anos depois e o disco só foi lançado quatro anos depois. Mas entre idas e vindas o importante é que o terceiro álbum do Tears for Fears, The Seeds of Love, também se tornou um clássico e muito graças a voz dessa cantora maravilhosa que é a Oleta Adams. A música Woman in Chance foi feita pelo Roland Orzabal, na época ele estava lendo muita coisa ligada ao feminismo e a letra fala dos abusos que as mulheres sofrem, por conta do machismo e tudo mais. Só que na verdade a inspiração dele foi a própria história dele, porque a mãe dele sofria muito abuso do pai dele. E aí inspirado nisso, ele fez essa letra, dessa música maravilhosa que a gente vai ouvir em detalhes agora. Essa introdução é matadora, né? Aí a gente tem a bateria do Manu Caché, um baterista francês, tocou com várias pessoas aí, principalmente o Peter Gabriel. A percussão do Luiz Jardim, né? Português da Ilha dos Açores. Já falei dele numa outra música, não lembro qual, também tocou com um monte de gente. E o baixão do Kurt Smith, né? A outra metade ali da dupla. Vamos ouvir isso daí separadamente. Manu Caché. Percussão do Luiz Jardim. A percussão. Só uns toques, né? E o baixão do Kurt Smith, né? E antes de entrar os outros teclados, entra um fraseado aí de sintetizador bem na manha aí. Se ligam. Todos os teclados e praticamente todas as guitarras dessa música, além da voz principal, foram feitos pelo Roland Orzobal, né? O autor da música. O cara foi fominha, né? Isso aí. Mas vamos ver esses teclados que entram depois, né? A música, ela vai vindo em camadas, né? Entre aqueles synths, depois um teclado, depois outro, até que chega na voz. O primeiro que chega é o piano elétrico Vullitz, o mesmo que o Superchamp usou em várias músicas aí, né? Só meio distorcido, né? Ele só dá uns toques, né? Aí a gente tem um pad, né? Aquele teclado mais de cama que dá o climão, né? Parece que tá flutuando, né? Aí entra aquele somzinho, ó. Meio de flauta, né? E aí chegando em um minuto de introdução, uma coisa que eu sempre falo, que hoje em dia seria muito difícil você ter uma música com um minuto de introdução, né? Hoje em dia que as pessoas não têm paciência pra 15 segundos, você tem ali uma guitarrinha que meio que anuncia que a voz vai chegar. Se liga só. E embaixo disso tudo você tem um sonzinho de triângulo ali que eu acho que é programado. Acho que não é tocado, não. Se liga, ó. Ele tá na música toda. No refrão um outro sintetizador chega junto ali só no refrão pra dar uma ênfase ali, né? Se liga, ó. Ele é bem sutil, né? E aí também pra dar uma ênfase aquele pad que tava só ali no climão vai pra umas notas mais agudas. Se liga. Junto com o synth, ó. O piano elétrico continua lá e a flautinha continua lá. E aí aquela malandragem de produção que eu sempre falo nos meus vídeos, né? de você ir acrescentando instrumentos e camadas ao longo da música pro ouvinte sempre perceber inconscientemente que tem uma surpresa. A guitarra e o violão só entram no final desse sefrono. It's a world gone crazy. Eles só entram aí e vão até o fim. Se liga. O violão. Ele só entra aí daí pra frente, né? E a guitarra. Essa guitarra é tocada pelo Neil Taylor. É a única que não é tocada pelo Roland Orchard. Violão. E aí se junta a toda aquela tecladeira, né? E aí naquela parte que ele canta Melstone, né? Pra dar uma ênfase, né? Nessa emoção ele manda uma guitarra distorcida lá. Se liga, ó. E o pad vai vai lá pra cima de novo, né? No agudo, ó. Quer dizer, você tá enfatizando a emoção, né? E aí depois dessa guitarra distorcida quando ele entra no refrão de novo, né? Entra a surpresa da música. Ninguém mais, ninguém menos do que o grande Phil Collins. Ele vem ali com a batera no lugar do Manu Kaché porque eles queriam dar um clima daquela música In the Air Tonight do Phil Collins, né? I can feel it coming in the air tonight. Aquele peso, né? Então entra aí o Phil Collins. Se liga, ó. Agora. Aí já é o Phil Collins. E vai daí até o final da música. E aí na parte C da música, aquela parte que dá a diferença que eu sempre falo também nos vídeos, essa guitarra recolhe, né? só fica a outra guitarra base e o violão, né? E aí você tem todo esse climão da parte C e a guitarra distorcida à volta pra dar aquele final, né? Quando sobe o tom, ó. Quer dizer, a música começa numa pancada mais sutil, né? Numa pancada leve, vamos dizer assim. E aí ela vai crescendo até chegar nessa apoteose, né? Eu adoro música que vai crescendo assim. Eu acho maravilhoso. Bom, agora eu vi as vozes, então. Primeiro da maravilhosa Zoleta Adams, depois do Roland Orzabal. Vamos lá. Faz a linda, hein? Agora ele. Well, I feel Lying and waiting is a poor man's deal A poor man's deal And I feel Hope lets me wait down by your eyes of steel Your eyes of steel Well, it's a world gone crazy Woman and change E aí, o que você achou? Que coisa linda, né? Maravilhoso, incrível. Deixa aí sugestões de outras músicas para se trinchar e me siga para mais velhas novidades. Música E aí, o que você achou? O que você achou? Legenda Adriana Zanotto